Quero convidar vocês pra ajudarem os nossos participantes a mudarem a vida deles. Neste sábado, a repórter Bruna Manzón e o empresário Sidney Oliveira. Aquele que acertar a sétima, leva todo o dinheiro da mesa. O céu é o limite, Sidney Oliveira. Neste sábado, 11 da noite. É isso? Eu errei. Resposta absolutamente correta. Correta. O Marcelo tá facilitando o negócio do dia, gente. Eu pensei que eu tinha errado. Eu pensei que eu tinha errado.